Pois é, pessoal, vamos falar sobre um caso que está dando alguma polêmica, que um professor brasileiro encontrou à venda num site americano fósseis tirados do Nordeste aqui do Brasil. E a primeira coisa que o pessoal fala, e ele também reclamou muito, que absurdo, estão vendendo fósseis brasileiros, pela lei brasileira o fóssil pertence ao governo brasileiro, não sei o que lá, coisa e tal. E, bom, pela ética libertária, não existe isso de fóssil pertencer ao governo, não importa o que a lei diga. E, além disso, o ponto que eu quero fazer nesse vídeo é o Brasil está errado. Deveríamos tratar fósseis como propriedade privada, ou seja, quem achou o fóssil é dele, ele vende por quanto quiser, para quem quiser, e quem quiser comprar, compra. Isso é o melhor, eu vou explicar por quê nesse vídeo. Essa notícia foi sugerida por não paro de fazer o L, mas não está melhorando, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só o caso aqui, saiu aqui no UOL que o professor Juan Cisneros, ele está reclamando, ele está colocando aqui uma preocupação dele sobre essa loja, está aqui os tweets dele, uma loja que está vendendo toneladas de fósseis brasileiros, a loja é a Indiana 9 Fossil, na verdade está aqui, é prehistoricfossils.com, e a gente encontra realmente muita coisa, eu não achei os do Brasil aqui, talvez a reclamação dele já tenha surtido algum efeito, e a loja já tenha retirado esses fósseis do Brasil da venda. Mas o fato é que ele encontrou aqui uma série de imagens à venda de fóssil, Brasil, Crato Formation, inseto e coisa e tal, e tem vários insetos aqui, e ele mostra alguns casos aqui bem interessantes, por exemplo, este aqui, que é uma libélula vendendo a 2.900 dólares, o que dá mais de 10 mil reais, esse fóssil de libélula aqui, e tem outras aqui, cigarras, tem até um escorpião aqui, que segundo ele está errado, um escorpião não é um inseto, é um aracnídeo, e eu confesso que eu não conheço muito bem sobre esse tipo de classificação, mas enfim, o que ele está colocando aqui é justamente que tem um monte de coisa à venda lá nessa loja fósseis brasileiros, E aí ele coloca a seguinte situação, que a lei de proteção do patrimônio paleontológico é de 1942, ou seja, a única forma desses fósseis serem legais é se eles foram extraídos do Brasil antes de 1942, e segundo ele, isso é muito difícil, porque na verdade, particularmente essa formação ali no Ceará, a formação Crato no Ceará, isso não existia na época, o pessoal não conhecia, isso foi descoberto depois, aqui, é quase impossível, porque esses fósseis estão em depósitos de calcário na bacia do Araripe, Ceará, Piauí e Pernambuco, que não eram conhecidos naquela época, então segundo ele, muito provavelmente isso daí é fruto de contrabando, e a gente sabe que existe mesmo muito contrabando de fósseis, não só aqui no Brasil, mas em vários outros lugares, e a primeira coisa que ele coloca é que a lei determina que todo fóssil no Brasil pertence ao governo, e isso eu acho, essa lei eu já digo que é uma coisa muito ruim, por quê? Porque ela desestimula a pesquisa de fóssil, você já parou para pensar, por que lá nos Estados Unidos eles têm tantos fósseis? Aqui no Brasil, eu fui uma vez ali no museu, que até pegou fogo agora, aquele museu ali da Quinta da Boa Vista, tinha um fóssil enorme, logo na entrada do museu, de uma preguiça gigante, muito bacana, uma coisa tirada aqui do Brasil mesmo, e coisa e tal, mas se você comparar esse museu aqui no Brasil com os museus que você vê lá nos Estados Unidos, na Europa, chega a dar vergonha, tinha meia dúzia de fóssil aqui no Brasil, lá qualquer museuzinho de esquina que você vai, lá tem centenas de fósseis, de tudo quanto é tipo de dinossauro que você possa imaginar, e por que você tem essa coisa tão dinâmica lá nos Estados Unidos? Justamente porque lá o fóssil é tratado como deveria ser, como mercadoria, propriedade privada, você achou o fóssil na sua terra, o fóssil é seu, e aí você pode vender para quem você quiser, e aí você fala, poxa, mas isso é um absurdo, por que isso prejudica a pesquisa e coisa e tal? Não, ao contrário, facilita a pesquisa, é só o pesquisador comprar, se ele quer esses fósseis aqui, olha só, alguém já foi lá, já tirou o fóssil, está tudo bonitinho, prontinho, está ali no site, é só ele comprar, então assim, não tem por que você criticar a pessoa, se você não quer envolver dinheiro nisso, o que você vai ter é que ficam os fósseis na terra, ninguém explora esses fósseis, ou então acaba explorando no mercado negro, então você acaba não tendo visibilidade desses fósseis, é melhor deixar as pessoas explorarem mesmo, as pessoas tratarem isso como propriedade privada, por que? Porque você vai passar a ter muito mais gente se interessando por isso, e vendendo abertamente, nesse caso aqui, como estava vendendo abertamente, ele fez a reclamação, o site tirou do ar, não tem mais os fósseis brasileiros, isso quer dizer que esses fósseis estão legais agora, que eles não vão ser vendidos? Não, meu amigo, vai ter um monte de mercado ilegal para isso, é por isso que eu falo, esse tipo de lei, ah não, vamos proteger o recurso do Brasil, vamos proteger a biodiversidade da Amazônia, só pesquisadores brasileiros que podem pesquisar a biodiversidade da Amazônia, sabe o que acontece? não vai ser pesquisado nunca, porque as universidades brasileiras, pesquisador nenhum quer ir para a Amazônia de verdade, prefere trabalhar em São Paulo mesmo, Rio de Janeiro, perto da praia, então ninguém vai lá para a Amazônia estudar coisa nenhuma, vai ficar a biodiversidade parada lá, tem que deixar o estrangeiro explorar a biodiversidade amazônica, a gente se aproveita da mesma forma, toda vez que se descobre um remédio com base em tratamentos indígenas, ou alguma coisa, a humanidade inteira ganha, inclusive nós aqui no Brasil, sendo que o fato de estar na Amazônia não quer dizer nada, porque o brasileiro não vai lá explorar, se fosse então não teria esse problema, é o mesmo caso aqui, se o cara tivesse ido lá e tirado esses fósseis, os fósseis não estavam sendo vendidos lá nos Estados Unidos, se está sendo vendido lá é porque ele não correu atrás disso, e é o que acontece aqui no Brasil, é o que eu falo, aqui no Brasil o pessoal tem essa mania de, não, é tudo nosso, não pode deixar ninguém tratar, não pode tratar com dinheiro, porque isso é uma coisa muito importante, não, é o contrário, justamente por ser importante, que tem que ser tratado como propriedade privada, tem que ficar no mercado, porque daí o mercado precifica o valor daquilo corretamente, incentiva as pessoas a produzir mais daquilo, e gera valor para todo mundo, inclusive para os pesquisadores, aí o resultado disso é isso, os fósseis vão ficar parados lá no Araripe, sem ninguém ir lá pesquisar o negócio, vai ficar perdido lá, ou então vai ser levado para o mercado negro, porque não tem jeito, o mercado negro é impossível de você acabar com isso, então vai ser perdido de outra forma também, enfim, o melhor que você faz é exatamente permitir que isso seja explorado, e controlar o mercado, e aí o governo faz isso, não preciso dizer para vocês que na ética libertária já é assim, na ética libertária, se você encontrou aquilo ali, é seu, se está na propriedade privada de outra pessoa, você precisa ter um acordo com o dono da propriedade, é como acontece, é muito comum nos Estados Unidos isso, o pessoal que gosta de explorar fósseis, chega no proprietário da região, e faz um acordo com o proprietário, olha só, eu vou explorar fóssil aqui, e vou ter todo o trabalho de explorar, e se eu achar alguma coisa de valor, a gente racha 50 a 50, 50 do dono da terra, 50 de quem tirou o fóssil, e é assim que você tem muitos empreendimentos desse tipo lá nos Estados Unidos, e é por isso, que eles acham um monte, tem não sei quantos dinossauros, esqueletos de tiranossauro rex lá nos Estados Unidos, por quê? Porque o pessoal explora muito, aqui no Brasil você não vê ninguém explorando, por quê? Por causa dessa lei idiota de 1942, que diz que é tudo do governo, então se é tudo do governo, por que você vai explorar? Por que você vai correr atrás de tentar identificar esse tipo de coisa? Então, isso acaba sendo um prejuízo para a população brasileira, para a pesquisa brasileira, para tudo, deixem explorar, e vendê-la no exterior, se for o caso também, não tem problema, o pesquisador que quiser usar esses fósseis, vai comprar no mercado. Alguém comentou aqui, em algum lugar aqui, que esse pessoal lá no Nordeste, provavelmente trocou esse fóssil por cachaça, e agora está vendendo por 10 mil reais o fóssil, e coisa e tal, e aquele negócio, que é comprado de uma pessoa humilde, pelo valor de uma guardente qualquer, e coisa e tal, aí minha crítica de novo, está vendo, o que ele está falando, ah não, mas deu pouco para o cara lá no sertão, e está vendendo caro, não meu amigo, se tem isso, olha a oportunidade de negócio, você pode ir lá e fazer isso, pode dar o aguardente para o pessoal do Nordeste, e pegar esse fóssil antes, mas você não fez isso, perdeu o custo de oportunidade, daí que eu falo, você tem que deixar o mercado cuidar disso, é muito melhor deixar o mercado resolver esse negócio, rapidamente, o que acontece, você tem o equilíbrio, quando o pessoal mais pobre, começar a ver que tem gente vendendo mais caro, vai começar a criar uma competição aqui, você pode ter um outro site vendendo isso, você oferece mais para o pobre, mas aqui no Brasil não pode, porque é tudo do governo, então ninguém pode oferecer um pouco mais, para o pessoal lá do Nordeste, para pegar isso daí, porque é proibido pelo governo, repara como é que a legislação, ela tem a intenção de resguardar, fazer uma reserva de mercado para o Brasil, e acaba piorando tudo, facilitando o contrabando, gerando um monte de problema, e não ajudando em nada a pesquisa brasileira, então é isso daí, fóssil é propriedade privada, tem que ser tratado dessa forma, essa lei tinha que ser extinta, Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens, de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.